Bom dia, bom dia, o sol já despeitou, bom dia, bom dia pra você. O Miguel tá comendo um bolinho e agora a gente tá indo lá embaixo pegar um Uber pra gente ir na liberdade. Vamos ver como é que é lá. Tomara que seja legal, né amor? Sim. A gente nunca foi, eu só vi vídeos das meninas indo, então vamos lá ver como é que é. Tudo bem? Coisa mais linda, tá com sono já, né? É. Né? Lindo. Tem um buraquinho aí? Ó. É? Eu tenho. Agora a gente tá aqui na frente esperando o Uber e eu tenho um pouco de medo de gravar aqui, né amor? Ah, São Paulo... Aí eu preciso contar uma coisa pra vocês, aqui na frente, ó. Nesse prédio aqui é um asilo. E ontem a gente... É, e ontem a gente tava ali na pracinha esperando o Uber. E aí chegou um senhorzinho, passou assim e falou assim, vocês são daqui? Aí a gente ficou meio assim... Eu falei, somos? Somos? Somos daqui? Sim. Aí ele falou assim, ah, pensei que vocês eram catarinenses. Eu olhei pra cara dele. Como que ele sabe? Aí ele ficou conversando, conversando, aí eu fiquei pensando, gente, como é que ele sabe que a gente não é daqui? Como que ele sabe que nós somos catarinenses? É, é verdade. E eu não tenho cara da Catarina aí ainda. Mas nem eu. A Vanessa muito menos. E, gente, eu vou desligar porque eu tô começando a ficar com medo com os meus coqueiros todos me olhando aqui. Eu vou desligar porque eu não vou desligar porque eu não vou desligar. A gente veio aqui no shopping jantar e eu pedi um desse Frozen, que é iogurte, que eu pedi de abacaxi, morango e mirtilho. Pensa num trem que é azedo. O Miguel tá lá olhando as vitrines. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Miguel! Bom dia! E eu acho que a gente ainda não falou o que a gente tá fazendo aqui em São Paulo, né amor? Acho que não. A gente tem um sonho. E pra gente conseguir realizar esse sonho, a gente precisa passar por várias etapas. E uma das etapas é vir pra São Paulo e tirar o nosso visto, né amor? Visto americano. E a gente tá assim numa loucura. E quem tá assim ajudando a gente, que tá sendo essencial pra gente conseguir realizar essa etapa é a NET Vistos. Então eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. E eu acho que se não fosse eles, se não fosse a Ana, né? A Ana e a Tamires. A Ana e a Tamires. Um beijo, Tamires! Acho que a gente não ia conseguir, porque gente, é muita coisa. É muita coisa, muita documentação. E no vídeo de ontem, eu mostrei pra vocês todos os documentos dentro da mala. E vocês ficaram com um pouco de dúvida. Nossa, da onde que ela tá indo com todo esse documento? Olha aqui, duas pastas cheinhas de documento, ó. Olha isso. É um processo que dá bastante ansiedade. E eu acho que sozinho... A gente não ia conseguir. Não, olha, sem a ajuda de ninguém, assim, eu acho que é difícil. O nosso sonho mesmo é conhecer o Orlando, conhecer a Disney. Pra quem também tem um sonho de viajar, conhecer outro país e quiser tirar o visto, que ainda não tem. Entre em contato lá com a Netvisto, faz um orçamento que eu acho que vai valer a pena. Vou colocar vocês aqui pra não falar. E ontem a gente foi na Liberdade, né? Que eu falei pra vocês. E aí, eu quase não consegui gravar lá, porque todo mundo tava falando Vanessa, cuidado com câmera, com celular e tal. E eu fiquei com muito medo de gravar assim. Vocês viram até aqui na frente do hotel. Eu tava com um pouco de medo de gravar. E a gente foi pra comprar docinho de japonês e a gente acabou que nem comprou. Porque tinha muita fila e o Miguel tava dormindo dentro do carrinho. E a gente falou assim, ah, depois a gente volta. E sabe aquela coisa assim, ah, depois a gente volta e a gente nunca mais volta? Aí a gente foi andando até a Praça da Sé. E foi só o que a gente fez ontem. Depois a gente foi pro shopping jantar. Shopping Bourbon, se eu não me engano. E aí eu mostrei pra vocês o sorvetinho que eu tinha pegado. É um negócio azedo, azedo. Aí a gente jantou e depois já veio pro hotel já. Eu editei o vídeo já pra liberar pra vocês. Já estamos no dia seguinte. Pra quem for tirar o visto são dois dias. Então hoje a gente vai... O que a gente vai fazer hoje? A gente vai... O Miguel tá ali fora empurrando o carrinho. Então hoje a gente vai fazer as fotos. E ver, acho que coisa digital, uma coisa assim. E amanhã é entrevista. Então a pessoa ali nem tá dormindo, né amor? Ah, e hoje a gente vai no YouTube Space de novo pra gravar. Amor? Olha a iluminação. Olha onde a gente tá. Que legal. Olha só, tem as luzes. Tem eu. Então aqui é a porta, ó. Que a gente entra. Bem legal. Tem isso aqui, que eu não sei. Isso aqui é pra mexer no áudio, né? Alguma coisa assim. Meu, olha só. E aí tem isso. E ali já tem o estúdio de gravação. Que legal. Olha essa que legal. Do diretor. Do diretor? É. Que legal. Olha só. E aí ele deixou aqui a câmera certinho pra gente gravar. As luzes. Tem mais uma luz aqui, ó. O que o Miguel tá fazendo? Bagunça. Olha quanta coisa diferente que tem. Tem um negocinho de doce, ó. Ó. Por chiclete. Eu queria um desse. Olha. Olha. Olha, olha aqui esse bichinho. Um camaleão, ó. Oi, Miguel. Mostra pro papai. Quer ver? É fita de papel. Legal, né? Olha lá. Olha lá. E olha só, gente. O Miguel acabou dormindo. A gente terminou de gravar agora. Que horas são? Seis e meia. E aí a gente tá arrumando aqui. Que o Miguel ficou brincando aqui no chão. Então vamos arrumar tudo pra poder ir embora, né amor? Agora a gente tá aqui no shopping de Enópolis. E aí a gente pediu pizza. Tô terminando de comer que eu tava morrendo de fome. O Miguel tá aqui comendo. Mas ele acordou com vontade própria. É, hoje ele não quer que a gente dê nada pra ele. Ele quer comer sozinho. Né, Miguel? E aí a gente passou por um negocinho, um quiosquizinho de laço. E eu falei, amor, a Flávia já gravou assim. A gente tá brincando assim, olha lá, olha lá, eu, eu. E ele fala assim, viu Ricardo, viu Ricardo. Aí todo mundo, a gente ficou olhando, tipo, alguém com um bebezinho. É a Flávia. Toma água, Miguel. Agora bota a boca. Ali, ó, é o quiosquizinho que eu vi um vídeo dela gravando. Com a Vitória com os laços, ó. E o Miguel tá ali, ó. Agora a gente tá aqui numa brigadeirinha, ó. A gente pediu um 100% cacau pro Miguel. Tá na mão dele. Tá gostoso, Miguel? Será que é amargo? Muito? Aí o meu já comi, eu tinha pedido um de ao leite. O seu também é ao leite, né? Miguel, tá gostoso? Gostoso. Quando a pessoa é do interior, a gente fica impressionado até com o carrinho. Olha que carrinho diferente. Miguel, você gostou desse carrinho aí? Carrinho estranho, né? Faz carinho, uau, uau. Chegamos aqui no hotel. Acabei de tomar banho. E eu nem contei pra vocês como é que foi lá no negócio do visto, né? E aí hoje era só pra tirar a foto. Então foi bem rapidinho. Como a gente tava com o Miguel, a gente tinha prioridade. Pra ir, o Miguel dormiu, então a gente desceu do Uber e já foi pra fila de preferencial com o Miguel no braço dormir. Aí ele foi, tirou a foto. Aí depois eu passei o Miguel pra ele e eu fui e tirei a foto. É muito rapidinho, é coisa de dois minutos no máximo, assim. E aí a gente já saiu, já pegou o Uber e já foi pro YouTube Space. Então foi muito rapidinho, muito, bem tranquilo. E amanhã a gente vai fazer a entrevista. Então amanhã eu conto pra vocês como é que foi e se a gente conseguiu o visto. Então vamos ver. A gente tá bem ansioso porque, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, é um sonho nosso. Então a gente precisa primeiro passar por essa etapa pra gente poder conseguir realizar o nosso sonho. Pra poder chegar no nosso sonho, né? No shopping que a gente tava, gente, é muito caro que não dá nem vontade de andar naquele shopping. A gente viu um negocinho de brigadeiro, a gente parou e pegou cinco brigadeiros. E uma água e deu 30 reais. Eu falei, o quê? E o Miguel, ele tá muito enjoadinho. Nem o brigadeiro ele comeu inteiro. E o brigadeiro dele tá todo aqui, ó. Ele comeu só um pedacinho. De tão enjoadinho que ele tá aqui, nem brigadeiro ele quis. Se a gente morasse aqui, a gente ia falir. Porque tem muita coisa diferente. Miguel! Olha só o que que eu achei aqui. Mini prestígio. E aí eu comprei isso daqui no mercado, ó. No primeiro dia, isso aqui é tão gostoso. E tem alguém feliz aqui. Então isso foi aprovado. Então hoje a gente foi lá no consulado, né? E aí foi muito rápido, assim. Tinha muita gente na fila. E como a gente tem prioridade... 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 Por causa do Miguel... Aí a gente pegou a fila ali da prioridade. Então foi muito rapidinho. E... Eu fiquei muito nervosa. Tava muito nervosa. Mesmo a gente não fazendo nada de errado... A gente fica nervosa. E aí eu fiquei tão nervosa... Ela se engasbou tanto, gente. Se engasbou tanto que o cara ficou com dor. Ela falou, tá bom. O Gustavo é aprovado. Foi duas, três perguntinhas. Ele olhou assim... Ai, beleza. Eu vi se tá aprovado. O ferro. E aqui é um lugarzinho aqui no hotel... Onde passa a roupa. A pessoa vem com a camiseta... Toda amassada. Tira e passa. Troqueada. O que foi, filho? O que foi? O papai tá passando a roupa. Tá vendo como passa? Você vai passar a sua roupa... Quando você for grande. É derrubada. Tá bom? Eu não sou um homem prendado, gente. Eu mesmo passo a minha mão. Ai, tadinho dele. Eu mesmo passo a minha mão. Dá uma... Eu queria jogar pra Deus. Ah, tá. O lugar no quarto. O que? Você gostou desse? Aqui é a Tâmara de Israel, fala o pessoal. Deveu chocolate, gente. Quer comer mais ruxa? Não, eu não. Tá tranquilo. Obrigado. Agradeço. Olha que legal. Ele gostou? Ele gostou. É, igual de chocolate, né? Conhece agora o que é dança, senão... Tem jeito. É, bem legal. Isso daqui, ó... Ele serve como se fosse um chocolate. Uma lixia. Você já comeu lixia? Já. Melanchirá sua mãe. E aí Tchau. 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 Miguel o que que é o pezinho da mamãe? Chama o pé da mamãe. A pé da mamãe. A pé da mamãe. Olha o pé da mamãe. Cadê o pé da mamãe. Olha o pé da mamãe Miguel Hoje nós fomos no Mercadão Municipal de São Paulo E nós descobrimos E eu descobri uma coisa que eu não sabia Que o Mercadão de São Paulo Na verdade de Mercadão não tem nada Ele é um Mercadão de rico O principal motivo meu de eu ter ido no Mercadão Que eu queria tanto ir no Mercadão Era provar as frutas diferentes Que você não encontra em qualquer lugar Aí tá nós lá, descemos a escada E deparamos com uma banca bem bonita De frutas assim Frutas de todos os tipos De todos os tamanhos De todas as partes do mundo Veio um cara todo simpático Atencioso Brincando com o Miguel Falando que o filho dele também chamava Miguel E deu uva não sei o que pra mim E uva de não sei o que lá pra mim E morango que diz o que lá E pitaya Pitaya rosa Pitaya branca Pitaya De tudo quanto é tipo de pitaya E nos deu uma coisa chamada Chocolate natural Isso aqui Chocolate natural Que nada mais é que uma tâmara Israelense Legal Sabor de chocolate de verdade gente Muito legal O cara abria assim Colocava o morango no meio E você comia Parecia chocolate Com morango De verdade gente Isso aqui tem gosto de chocolate Ah vocês vão querer levar? Ah vamos Vamos levar né Que não encontra Principalmente em Santa Catarina Você não encontra isso Pra comprar em lugar nenhum Ah O cara pegou um monte assim Colocou um monte Falou não Menos né Menos Porque Nós não vamos comer isso tudo né Um pouco menos Ele colocou um pouquinho menos Aí Ah você vai só acertar ali Vai pagar ali pra mim Por favor Aí gente Aí gente Essa bandejinha aqui gente Essa bandejinha aqui Eu não vou abrir agora Porque senão ela vai E uma pitaya Aí eu fui pagar O cara falou assim Pra mim 130 reais Brincando né Tá brincando Não é sério gente Né amor 130 reais Chocolate natural Aí você falou Que passa cartão É Eu falei Passa cartão né Por que Então quando vocês forem no Mercadão Não pense que vocês vão no Mercadão E vai ser barato Amor É gostoso Mas 130 reais Eu ia lá na Cacau Show E comprava um quilo 20 quilos de chocolate Ai Não é igual ao Cacau Show Ah não Comprei só pra levar Pra minha sogra querida do coração Pra meu irmão Pra minha cunhada Provarem A Tamara Israelense Nós conversando com uma Uber Ela É eu conversando com uma Uber Mentira Que mentira Tem homem que você não conversa Porque não me dá a moral Ah não te dá a moral Não Não É que tem homem que é chato gente Ela que puxou assunto com nós Ah reganhando pra mulher Ah reganhando pra mulher Olha lá Olha o ciúme Olha o ciúme gente Olha eu não tenho ciúme Ela também caiu no golpe da Tamara E ela mora aqui gente Ela também Ela falou que ela foi comprar E o dela deu mais Deu 200 e poucos contos Aí ela pediu pra tirar um pouco E meu irmão se ficou 110 Então é isso A dica é Cuidado no mercadão Depois saímos de lá Fomos até O braço Compramos umas coisinhas lá Uns jogos de cama Que estava um preço legal Assim E compramos uns brinquedinhos Pro Miguel Mas estava bem vazio Assim Né amor Aí Compramos lá Um sensual Compramos um Um bichinho Pro Miguel Lá de pelúcia Realmente estava quase tudo fechado Fomos depois das 3 horas E foi onde a gente descobri Que a maioria das coisas ali Fecha as 3 horas Depois voltamos pro hotel Gente Daqui a pouco a Vanessa Vai editar vídeo Que hoje sou eu de novo A Vanessa está me Usurpando Gente Ela está me fazendo Gravar vídeo Vou Cobrar Até daqui a pouco Até daqui a pouco